Olá, queridos. Eu venho me posicionar aqui de alguma forma com a questão da eleição de São Paulo, porque fiz uma pesquisa e cheguei à conclusão que eu deveria me posicionar. A maioria de vocês sabem que eu procuro não falar de política no nosso canal, apesar de ter um posicionamento político, mas nosso canal é um canal de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, eu sou um terapeuta, sou um psicopedagogo clínico, então vocês sabem disso. Mas está se fazendo necessário por dois motivos. Pela atual conjuntura, porque me pediram para me posicionar, eu tenho que atender a nossa audiência, e porque eu sou muito próximo do Pablo. E aí eu peço que você tenha calma e escute esse vídeo até o final. Talvez ele seja um pouco longo. A minha intenção é de esclarecimento, não é de pedir voto. Eu não estou aqui fazendo campanha política e tecnicamente falando de política. Muito pelo contrário. A minha intenção é esclarecer, orientar vocês da melhor maneira. A primeira parte do vídeo, o Jerônimo, e eu vou deixar aí o link dele, facilitou muito o meu trabalho. Eu estava vindo gravar, e aí vi um vídeo do Jerônimo falando, se posicionando em relação a isso. Então o resumo do que o Jerônimo traz, e ele fala, nós temos que partir essa conversa do nível de cima, então qual é o nível de baixo? O nível de baixo é essa polaridade, que é uma dualidade na realidade, radical. Briga de criança, que fica, eu gosto do pirulito vermelho, o outro gosta do azul, e aí fica brigando por conta disso. O que é o acima? É realmente conceituar e pensar em relação ao que se apresenta. E hoje nós temos duas posições, poderiam ter mais, mas não vamos entrar nisso aqui, que é uma posição à direita e outra à esquerda. Lá ele explica algo muito interessante, de novo, que eu recomendo que vocês vejam lá. Eu avanço um pouquinho naquilo que ele está trazendo, no sentido de nós pensarmos que a questão de direita e esquerda, quando a gente pensa de um nível mais elevado, não é uma questão daquilo que é melhor ou pior, de direita e de esquerda, de socialismo, capitalismo, etc. Mas, como disse para minhas próprias filhas, é uma questão de você entender o que é que aquela gestão e aquele momento está precisando para a cidade. Essa é a grande questão. Quando você tem um nível elevado de consciência, que é o que a gente tem aqui, e busca de você ter um eu observador, um eu que se auto-observa, você olha e fala, o que é que essa cidade está precisando? O que é que a gestão do meu condomínio está precisando? E aí você vai ter duas linhas básicas. Uma é, está muito engessado, com muita regra, você vai precisar liberar um pouco a história, porque se criou muita regra, ou não tem regra alguma, está uma bagunça, e aí a gente precisa de mais ordem. Se eu preciso de mais ordem, vem tudo. Mas atrapalha um pouco o som de vocês. Se eu preciso de mais ordem, eu preciso de mais linha da direita. Se eu preciso de mais liberdade, eu preciso de uma linha mais à esquerda. Lembrando que o radicalismo nunca é legal. Não importa se é de direita ou de esquerda. Fundamentalismo, radicalismo, nunca é bom. Isso não quer dizer que a gente precise ser morno, esse bendito centrão, etc. A Inglaterra faz muito bem isso, se a gente estudar o movimento da Inglaterra. Então, dito isso, a minha segunda intenção, e talvez a primeira e melhor, e mais importante, é falar a respeito do próprio Pablo. Eu conheço o Pablo desde 2019. E, de novo, eu não estou aqui querendo convencer ninguém. Eu estou querendo trazer um olhar de um outro ponto de vista, para que você possa decidir o que você vai fazer. E esse olhar, poucas pessoas podem trazer da forma que eu posso trazer pela proximidade que eu tive com o Pablo. Então, eu gostaria de começar dizendo que eu escrevi um livro sobre o Pablo com mais 18 pessoas, 19 coautores, contando a nossa história de transformação por meio do Pablo, de um movimento que ele tem às 4h59 da manhã. E eu quero deixar aqui um presente para vocês, uma possibilidade de vocês terem esse livro de graça. Se você quiser, você só vai me escrever Eu Quero o Livro Luiz Marcelo no Direct e eu vou te mandar o link em PDF. E lá são 19 pessoas contando a transformação. E o mais incrível é que esse livro não foi escrito quando ele foi presidente, quando ele foi candidato a presidente da República ou candidato agora. Esse livro foi escrito antes de todo esse movimento. Ele nem tinha falado que ia ser candidato a nada da história. Então, lá você vai poder ter uma visão limpa de como as pessoas foram transformadas pelo Pablo. Então, dito isso, eu vou colocar minha visão sobre tudo isso para que você tenha uma clareza e possa limpar o que tiver que limpar. Como eu te falo no livro, eu conheci o Pablo por volta de 2019. E o Pablo, até hoje, ele, de certa forma, é meu mentor. Indireto, mas é. O Pablo me colocou no digital. Ele e o Érico Rocha. Primeiro o Érico Rocha, depois ele. E ele veio num mistério em que houve uma identificação na questão da ação e na questão da espiritualidade. E foi isso que me aproximou. O que acontece é que não há como você negar a capacidade e os feitos de gestão do Pablo. O Pablo, absolutamente, tudo o que ele se propôs a fazer, ele fez, fez bem feito e como poucos podem fazer. Isso é uma verdade, entende? Não dá para negar. Isso. Ele tem isso como característica. Ele tem uma característica de coragem e de o que ele pegar, ele pegar para fazer muito bem feito. Outra característica que ele tem é da união entre as pessoas. As pessoas têm muito receio e medo em relação como que ele vai lidar com a Câmara de Vereadores, etc. Se tem uma coisa que o Pablo sabe fazer é unir pessoas. É incrível isso. Outra questão. Ah, o Pablo é manipulador. Ele é um mestre em PNL. O Pablo, ele tem a capacidade, boa tarde, ele tem a capacidade de se metamorfosear. Isso não quer dizer que ele esteja sendo falso. Ele só está sendo aquilo que ele é naquele momento que precisa entregar. É simples assim. Tem um coração ensinável, extremamente ensinável, é incrível. Bom, e o que você vê de negativo na questão do Pablo? A idade dele. Ele ainda tem 36 anos e tem muito o que aprender, só que ele tem um coração ensinável. apesar de 36 anos, ele tem uma experiência e fez coisas que pessoas de 70 anos, pessoas que viveram a vida inteira não fizeram. Isso é uma característica que me aproxima dele. O que eu fiz com 56 anos é incrível tudo o que eu fiz e tudo o que está aí para se fazer. Então, ele passa do limite às vezes. Eu já falei isso para ele, pessoalmente, que às vezes ele passa do limite. Agora, é melhor passar do limite do que não fazer nada. É melhor passar do limite na boa intenção e recuar dar dois passos atrás do que não fazer nada. Quando você olha os valores do Pablo em relação à família e à religiosidade, à espiritualidade dele, são incríveis, incríveis mesmo. O que ele sabe, por exemplo, sobre a Bíblia, poucas pessoas sabem. Como ele, como ele, né, a forma com que ele vê Cristo é incrível, fora de dogma. Apesar de ele ter um certo dogma, ele diz que não, mas ele ainda não se destituiu de tudo, né, da questão dogmática dele. Mas é incrível, é impressionante, assim, a capacidade espiritual e de contato com Deus que ele tem. Como ele cuida da família dele mesmo, dos filhos, da mulher, como ele tem essa questão dessa instituição. Então, dito isso, né, eu olho como o Jerônimo colocou, e eu espero que vocês vejam o vídeo do Jerônimo, é uma questão de gestão o cargo executivo de prefeito, de governador e de presidente da república. Gestão. Tem que ser colocada uma pessoa de gestão ali. Se tivesse alguém de direita e que não tivesse experiência de gestão, não teria meu voto. Então, a gente olha o Boulos, tudo bem, ele pode ser um deputado, pode ser um senador, etc., para quem acha que precisa dessa energia de esquerda, mas de forma alguma ele tem condições de sentar numa cadeira executiva. Essa é a grande questão. E o Nunes? Tem. Ele tem condições de sentar na cadeira de gestão porque fez gestão. A questão é que o movimento político dele é de conchavo e ele já está aí há quatro anos e aí é um outro lado da moeda que a gente tem que olhar. É olhar São Paulo e falar assim, o que foi feito em São Paulo não só nesses quatro anos, em todos os anos. Eu sou de São Paulo. é uma questão, é um grande problema. Precisa de uma ruptura, precisa de alguém que seja maluco mesmo, no bom sentido, maluco, beleza. Que vai romper mesmo com a história porque eu também olho e falo assim, meu Deus, cara, você entendeu? Por que os mananciais não estão, os rios, os riachos, os corres mananciais são esses, não estão limpos? Não tem o menor sentido isso. as ideias e como o Pablo está querendo desenvolver isso, trocar, ampliar as 32 para 96 subprefeituras que parece que vai ter mais gastos, mas não é gestão. Cada subprefeitura tem 7 ou 8 prédios, ele vai resumir em um prédio, 96 prédios, multiplica 32 por 7, você vai ter mais de 200 prédios, ele vai reduzir a 96 prédios e vai estar trazendo a questão da tecnologia pelo SP, não é TRAN, o 156 que é o telefone da prefeitura, então acelerando isso, colocando a zeladoria, colocando um zelador para cada 28 quadras e assim por diante, cara, é realmente cuidar da história, fazer o que ele já faz, porque a gente acompanha ele do lado o que ele já faz nas empresas e na vida dele fazer aqui em São Paulo. Então, resumindo, eu espero que a gente troque, como disse o Jerônimo, ele traz um pensamento do Cortella, se eu tenho um pão, você tem um pão, a gente troca, é pão, mas se eu tenho uma ideia, você tem uma ideia, já não é a mesma coisa, percebe? Então, o que eu estou trocando aqui são ideias, não é política, nada disso, é a gente entender e ampliar a nossa ideia, conversar de uma forma elegante e elevada, respeitosa. Então, mesmo que você seja de esquerda, e eu não sou de direita, começo do vídeo diz isso, eu sou de uma boa gestão e aquilo que está precisando. A mesma coisa eu como terapeuta, se eu olho uma pessoa que está precisando de mais regra, eu vou dar mais regra para ela, se ela está precisando de mais liberdade, eu vou dar mais liberdade para ela. é a mesma coisa, percebe? Se eu tivesse um pensamento único e reto, eu iria ficar dando regra para todo mundo, que é o que a direita faz, organiza e etc. E não é isso que um ser humano precisa, que uma sociedade precisa. Então, não é uma questão de defender direita aqui. Então, eu espero que aqueles que têm um pensamento de esquerda, reflitam sobre isso, aqueles que têm um pensamento de direita também reflitam e que a gente seja civilizado. Tá bom? Então, muita luz, paz, vamos que vamos.